Chocolate com Pimenta tem muitos personagens icônicos, mas um dos que mais marcaram foi Bernadette, a menina adotada por Jezebel, que na verdade é um garoto. Kaique Brito tinha apenas 15 anos quando deu vida adolescente da trama de Valsir Carrasco. Na história, o jovem é, na verdade, filho de Cândida, empregada de Jezebel. Ele foi criado pela vilã como sua filha após a megeira perder o bebê que estava esperando, uma promessa sua à Santa Bernadette. Em 2017, Brito radicalizou ao surgir como Evil Merodach, o terceiro soberano do Império Neobabilônico, em O Rico e o Lázaro, na Record. O personagem era um príncipe dos tempos do Antigo Testamento, que assumia o Império no lugar do pai, Nabucodonosor. Ele voltou a Globo em Verão 90 e depois integrou o elenco de Gênesis na Record. Hoje em dia, o intérprete de Bernadette tem 33 anos e é casado com a jornalista Tamara Dalcanali. Juntos, eles são pais do pequeno Kael, nascido em dezembro do ano passado. E aí, gostou de saber por onde anda Kaique Brito? Me conta aqui nos comentários.